E aí, pessoal, vamos agora, olha, comemorar, agora eu quero comemorar sim, porque João Pessoa ganhou mais 10 ambulâncias para suprir as necessidades de hospitais e UPAs, aí é coisa boa, tá, aí o cabo a dança da vitória, né? Olha, com essa chegada, o atendimento vai melhorar muito, olha, vamos mostrar aí, temos matéria, sim, vamos lá, põe na tela. Motolâncias chegam primeiro na ocorrência e dão início aos procedimentos de socorro, mas a partir de agora o transporte de pacientes atendidos pela rede municipal de saúde de João Pessoa vai ganhar mais conforto, qualidade e agilidade com a chegada das 10 novas ambulâncias que vão cobrir unidades de pronto atendimento e hospitais municipais. Sem dúvida a gente entramos num processo de melhorar o serviço da saúde do município de João Pessoa após o primeiro ano de muita dificuldade em função da pandemia e esse esforço, essa necessidade que estamos atendendo foi colhida exatamente do tempo que de repente os atendimentos demoravam para ser atendido pelo SAMU, principalmente que o SAMU também dava suporte às UPAs que faziam transferência, uma série de ações que a gente está aprimorando. Uma grande novidade é a ambulância do coração, que será destinada ao atendimento de ocorrências cardíacas. Ela vai complementar exatamente esse serviço de hemodinâmica, então ela vai ficar sediada aqui no Santo Isabel onde tem o tratamento e quando acionada pelo infarto mais grave, ela vai especificamente buscar essa pessoa com a equipe técnica treinada, qualificada para acompanhá-lo desde o momento que o encontrar até trazer para o procedimento tão importante que é exatamente o cateterismo que daí vai diagnosticar os próximos procedimentos. A partir de agora, cada UPA e cada hospital vai ter a sua própria ambulância. De acordo com o secretário municipal de saúde, Luiz Ferreira, a integração das unidades na frota traz grande impacto ao atendimento e vai agilizar nos socorros imediatos. Nós estamos aumentando a nossa frota em quase 50%. Então, será um tempo mais célebre, mais ágil na transferência de pacientes, na assistência àquele paciente que está precisando num quadro de emergência, num ambiente pré-hospitalar, porque também irá reforçar a frota do SAMU. Nós teremos uma ambulância só para a rede do coração, então só para aqueles pacientes infartados e que precisam de um tempo mais rápido de sair da UPA para o Hospital Santo Isabel, onde nós temos o serviço de hemodinâmica. Então, representa vida, representa maior chance para os pacientes que estão em estado grave. E quando você vir passar pela rua, a ambulância do coração pode acreditar que é a esperança que está andando ali perto de você. Aí sim, aí o cara dança qualquer música, viu, para comemorar, porque aí é saúde, aí é agilidade. Olha, o tempo resposta de salvamento é muito importante. Entre o momento que a pessoa é cometida de algo grave, teve um infarto, é um AVC, uma pessoa alvejada a bala, ferida a faca, uma queda, o tempo, quanto mais rápido chegar, melhor. Aí dá para o cara pular, ataca o pé só, a dança do pombo, do macaco, do jumento, né? Aí a gente comemora. Mas para o futebol, vamos devagar, quando é de barro, viu? Sexta-feira se vencer, aí eu fico, aí tá, eu pulo aqui. Com todo respeito à Coreia do Sul, ele não tem tradição de futebol. Você vê, no Amistoso, levaram de cinco. O time deles foi lá no vestiário do Brasil pedir autóxico. Isso é raro no futebol. Mas a prova de fogo no Brasil vai ser a próxima sexta-feira. Bota aí a dança do Messi para o meu amigo Soró, Socorro da Sá. Tchau, tchau.